Fala Desenista, tudo bom? Bem, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como desenhar o Satoru Gojo do anime Jujutsu Kaisen. Então sem enrolação, bora correr pro vídeo. Bom, primeiro a gente vai fazer aí a nossa base pra começar o esboço do Satoru. A primeira coisa que você vai fazer é um círculo bem redondinho aí, não precisa ficar perfeito, bem certinho e tal. Mas se precisar de ajuda de alguma coisa aí, algum objeto pra circular, pode pegar aí que vai te ajudar bastante. Bom, e aí você vai dividir esse círculo no meio, na vertical, esse risco em pé, passando bem lá pra baixo, que vai ser útil pra gente, a gente vai precisar disso aí. E também dividir na horizontal, no meio do círculo, na horizontal. E aí você vai fazer mais um traço na base do círculo, a base é a parte de baixo do círculo, mais um traço na horizontal aí. E bem, a gente vai descer esse traço aqui do centro, tá vendo esse traço do meio? Você vai descer ele um pouquinho pra baixo, equivalente a metade da metade do espaço que tinha ali. Aí a gente faz esse tracinho, onde seria o topo dos olhos do personagem. Porém, como ele vai estar usando uma faixa aí no olho, não vai precisar desse topo do olho pra fazer o olho. Esse traço vai servir pra outra coisa, que é o que vai vir agora. Esse espaço que ficou aqui no meio, que eu tô marcando de vermelho aí pra você poder enxergar melhor, é basicamente você vai replicar ele pra baixo. O espaço que tem aqui em cima, você faz aqui embaixo. E faz um tracinho que ali vai ser o queixo do Satoru Gojo. Bom, e agora é só a gente fazer o formato do rosto dele. A partir dos lados do círculo aí, você puxa na diagonal. Se você é destro, começa fazendo o lado esquerdo, porque assim, pra fazer do lado direito, você vai olhar o do lado esquerdo e copiar espelhado. Então é tudo no formato diagonal aí e tal, até chegar lá no queixo, lá embaixo, que a gente já marcou. Bom, e agora partindo pro próximo passo, você faz o nariz dele. São só dois tracinhos, sempre o nariz de qualquer personagem, quer dizer, da maioria dos personagens de anime. É só esses dois tracinhos aí, fica bem facinho. Logo abaixo você vê que eu fiz a boca. E também a gente já faz aqui em cima do nariz um traço, um risquinho aí do lado, que vai representar o osso do nariz dele, subindo aí. Tudo beleza, né? Tá tranquilo até aí. Bom, a gente faz também a orelha dele, que vai começar nesse traço da base do círculo que a gente fez. E ela vai ter um formatinho dela aí, subindo até a parte de cima, onde a gente marcou aquele traço que seria o topo dos olhos. Então essa aí é a medida ideal pra orelha do Gojô. E depois é só fazer o labirinto aí, que são alguns tracinhos aí dentro. Bem, você pode perceber que essa videoaula aqui é bem simplesinha, ela tá simplificada pra ficar bem fácil pra você desenhar. Então talvez ela vai ficar um pouco meio curta, mas não tem problema. Bom, agora a gente vai começar a fazer a venda do olho dele. Mais ou menos ali no meio do nariz, você começa a fazer esse tracinho curvadinho. E aí ela vai encostar, vai passar ali por cima da orelha do Satoru. Vai passar por cima da orelha dele, fazendo umas dobradinhas ali e tal. Mesma coisa dos dois lados. E a parte de cima dessa venda vai ficar mais ou menos na reta do centro do círculo. O traço da horizontal do centro do círculo. Mais ou menos ali. Se precisar ajustar o tamanho aí, você dá uma olhada aí conforme a necessidade do seu. Bom, e aí eu fiz o pescoço dele aqui, mais ou menos. Mais ou menos ali na parte do maxilar, nessa dobradinha aí do maxilar. É ali mais ou menos onde começa o pescoço. E aí a gente já faz a gola do traje dele. Que vai cobrir um pouco do queixo, fazendo aí uma partezinha no lado direito, partezinha no lado esquerdo e tal. Que aí, a partir dessas partezinhas aí, vai passar uma parte redonda em volta da cabeça dele. Que é a gola passando ali por trás. Acabei nem comentando, mano. Mas na venda dele ali, você pode ver que eu fiz uns risquinhos e tal. Pra dar alguns detalhes de dobradura. E aí, também, no traje dele, tem essas dobradurazinhas aí, descendo por volta da gola. Mas a gente não vai estender muito o corpo dele lá pra baixo, não. É só dar aí pra cima. Bem, agora partindo pro cabelo dele, que vai ser bem espetado. O cabelo desse personagem, mano. O cabelo do Gojo é muito top. Eu acho muito da hora. Você vai fazer ponta por ponta. São conjuntos de ponta, na verdade. Tudo em formato triangularzinho. Meio que triangularzinho, assim. E aí, você pode ir fazendo um pouquinho do lado esquerdo, um pouco do direito. Pra ir começando, assim. Fazer igual dos dois lados. Não exatamente igual, mas algo mais proporcional, tá ligado? E aí, vai subindo, fazendo todo esse espeto. Manito, o cabelo dele é muito da hora. Quando ele tá usando a faixa, né? Pra quem nunca viu anime. Quer dizer, eu acho que se você tá aqui, você provavelmente já viu anime. Mas, enfim. Quando ele tá com a faixa, o cabelo dele fica pra cima, né? Desse jeito aí. E quando ele tira a faixa, o cabelo cai por cima dos olhos. É muito da hora, mano. Eu gosto muito do Gojo. Mas, enfim. A gente faz aí todas as mechas. Você pode pausar o vídeo pra dar uma olhada aí como é que tá ficando a minha. Pra você copiar aí no seu. E também a gente faz algumas mechas por dentro aí. Alguns detalhes de fios. Algumas mechinhas pequenas. Como eu disse, pausa pra dar uma olhada. Bom, e agora eu parti pra lineart do meu desenho. E se você ainda não é inscrito aqui no canal. Desce aqui embaixo e se inscreve. Toda semana a gente tem duas. Duas. A gente tem duas videoaulas. Ou algum vídeo com dicas. Muito boas. Pra você que quer aprender a desenhar melhor. Sempre aí mandando uns anime top, hein? Bom, você pode reparar aí que eu fiz o contorno. A lineart de toda a parte de baixo. Da faixa pra baixo. Mas do cabelo eu não fiz. Eu deixei sem lineart. Porque é desse jeito mesmo no anime. Você pode perceber no anime que não tem lineart no cabelo dele. Mas enfim. Você pega o lápis roxo aí. Um lilás. Eu sempre confundo lilás com roxo. Mas é um roxo. Lilás. Sei lá. Mas enfim. Você pega o lápis roxo. E faz o contorno do cabelo dele com esse lápis. Não vai ser com a caneta que você fez. A sua lineart. É um detalhezinho que você pode acrescentar. Que vai ser muito bom. Enfim. O cabelo dele tem uma corzinha também. Mas eu resolvi não fazer. Pra deixar a videoaula bem simplificadinha. Bem certinha. Pra ficar fácil pra você fazer. Seria aí um cinza misturado com roxo. Bem fraquinho. Se quiser tentar fazer também. Pode tentar. Mas eu simplifiquei aqui. Bem. A pele dele tem poucas sombras. Nessa referência que eu usei pra trazer aqui. Então você pega o bordô. Faz aí as sombras embaixo do pescoço. E nas orelhas dele ali. Passa o bordô um pouco fraco. Não precisa usar muita força nele. E aí você pega o rosa claro. E passa firme por cima. Dessa parte de bordô. Que aí as sombras dele tá pronta. São poucas as sombras que tem aí. E pro restante da pele. Hoje eu não vou falar pra você. Que cor de pele não é o rosa claro. Eu já falei cinco vezes nos vídeos anteriores aí. Tá bom. Mas enfim. Pra preencher todo o restante. Você pega o mesmo rosa claro. Que você usou ali. E preenche toda a pele dele. Eu esqueci de comentar também. Se você não tiver o bordô. Usa o canela ou o marrom claro. Também vai servir. O vermelho também. Bem fraquinho. Mas enfim. Preenchendo toda a pele dele aí. Finalizando. Boa. Bom. Na faixa dele a gente vai fazer o seguinte. Primeiro você vai vir com o lápis cinza. Fazendo a iluminação. Os detalhes de iluminação. Nessa faixa aí. Primeiro faz aí. Esses partezinhos de cinza. E aí depois é só completar o resto. Com o preto. Eu tô usando o marcador aqui. Você pode perceber. Marcador é muito bom mano. Adianta muito o seu serviço. A sua pintura e tal. Se quiser ver um vídeo especial sobre marcador. Tô deixando aqui no card. Eu espero que eu lembrei de deixar aqui no card. Mas é só clicar aí. Usamos novamente o lápis preto. Pra fazer o traje dele. Você pode perceber aí que eu preenchi. Só que deixando algumas partes sem colorir. Que essas partes são onde tá pegando luz. É a mesma coisa da faixa. Só que dessa vez eu comecei usando o preto. E aí você pode pausar também. Pra olhar certinho. Onde que foi que eu deixei essas partes sem pintar. E aí pra preencher tudo isso aí. Você termina com o lápis roxo. Eu sei que parece que eu tô usando azul. Não sei porquê. Eu tenho que arrumar a configuração dessa câmera aqui. Mas parece azul. Só que eu usei o roxo. Te juro mano. Eu usei o roxo. Confia. Bem. Mas esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Assista também a esses vídeos. Que eu deixei aqui em sua tela. Obrigado a você que assistiu até aqui. Um abraço. E até a próxima.